Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Olha com quem eu estou aqui! Olá, pessoal! A caramba comeu a amar, achamos, achamos! Os maravilhosos agora do NR6, tá? Vou deixar o perfil deles aqui pra vocês. Faltaram três, mas, né, a gente tá gravando em plena segunda-feira e tem gente que trabalha. É, alguém tem que sustentar o grupo, né? E aí, eu convidei eles, a gente vai gravar uma parte de vídeo, então aguarde. Mas no dia de hoje, eu tenho aqui as Jelly Belly, sabe aquelas balinhas demoníacas do Harry Potter? As próprias. E nós vamos fazer uma adaptação e vamos fazer umas rodadas de Eu Nunca. E aí, quem já vai escolher uma balinha aqui, que tem aquelas ruins e umas gostosinhas, quem dá sorte, né? E é isso, conforme o vídeo for rodando, vocês vão descobrindo aqui as polêmicas. Aí, eu vou expor o grupo, tá? Ai, Jesus, eu nunca entupi a privada. O meu amigo já teve que trocar o encanamento da cara dele. Mas eu era pequeno, tá? Marcel, você, com essa cara de lical, entupindo a privada. Já, já, já. Só o Marcel? Não, eu já entupi também. Ué. Gente, eu não sei, eu entupi a espécie de... Eu cago. Eu não entupi a espécie de entupida privada. De entupida, eu não sei o meu. Meu, já saiu um estourouço bem assim. Eu falei, caraca, saiu isso de mim? Mais de entupida. Principalmente depois que bebe, gente. Você bebe, vai pra galambuqueia, comendo a espécie de gostoso. Aí, você pode acontecer. Tá, então quem já, qual é isso? Escolhe um. É, escolhe. É aleatório. E aí, fala a foto que você tirou, só antes de enfiar na boca. Vocês tão vendo, né, o casal bonde já entupi o privado. É, bonde e entupi o privado. É qual é o seu? É esse aqui? É de terra. É. A Carol pegou de terra e você? Eu acho que é de tutti-frutti. Ou de algodão doce. Não, não, não. Relaxa. Mas eu acho que a gente não pode ler antes. Vocês tem que comentar. É, eu também acho, porque aí a gente fala pra vocês o que é. Vai. Eu coloquei, ó. Tem que morder. Tem que tentar ficar na boca. Porque tem uns que é bem difícil, gente. Yes! É de uma gostosa? Não é muito. Ela adora comer terra. Parece feijão. Uuuuh, zero, zero. Tá sentindo o papinho. Não quero papinho. Vai, Mar. A outra tá tendo uma crise aqui até agora. Do Toro, sou na privada. Go on me, go on me, go. Eu nunca peguei alguém que tá aqui com a gente. Mó silêncio. Bom, galera, eu escolho outra. Vai, pega. E não vai ler dessa vez. Pegar em qual sentido? Tem que saber. Ai, gente, aqui é um buracotaria. Mas eu não sei se tem nele. Ah, droga. Eu acho que é uma gostosa. Ai, meu Deus, primeiro. Cara, é pegado ele fechado, porque ele vai saber qual que ele comeu boa. Vai querer sua boca. Não, pior que não. Não, ele pegou muito diferente agora. Deixa eu vir. É azul do céu. Vai. Pode ir? Pode. Vai, ficou boa. Então, você tá meio. Tô com sorte hoje, hein, gente. É de maçã verde, né? É. É gostosa. Não sei o que que é. É de Blueberry. Você tá azul agora. É, esportete. É, não? É. Eu nunca... Ah, vem. Vou comer de novo. Dei selinho ou beijei alguém do mesmo sexo. Todo mundo com o homem. Ajuda aí, gente. Tô com sorte, mas uma hora o azar vai vir. Nossa, mano, que carinho. Não, vai não. Você não vai comer ação de novo. Não vai não. Vocês viram no olho aí? Ai, que droga. Todo mundo vai gol boa. Ai, não tô sério nesse jogo. Rosa de novo. Vai. 1, 2, 3 e... Muita sorte, gente. Delícia de bala. A minha é de canela, acho. Canela? Cadê o que? Porque a minha já usou o outro. Ficou certo, roda. A minha é de babalu. Bom, eu vou fazer... Vou jogar uma na roda, porque eu sei que eu não vou comer. Ah, bem esperto. Eu fiz uma pra todo mundo se ferrar, todo mundo se ferrou bem. Agora a gente vai tirar o dele e dar reta. Eu nunca tomei aquele porre e não lembrei do que eu fiz. Eu sabia. Ai, eu peguei uma ruim. Eu já esqueci algumas coisas. Gente... Ai, não, mas ela não vai. Ela vai ficar azul, sai. Que droga. O tapa dela é de rojo, né, filho? Nossa. Eu peguei ele que eu virar pra lá. Ai, eu acho que a gente foi mal muito ruim. Nossa, a da Carol é muito ruim. Qual é? Não tem cheiro essa posta. A da Carol é muito ruim. Não, é marshmallow. Uma marshmallow? A meia tá boa. A meia tá boa. É marshmallow. Eu pensei que era de ovo podre. Eu pensei que era de ovo podre também. Ai, não, mas ela é amarela. Ai, marshmallow. Tá ótimo. Valeu? Tá todo mundo com sorte. Eu já, no meu aniversário. Eu bebi tanto que, juro, eu lembro de uns flashs só. Eu já tomei vários porres e sempre lembro de tudo. Tipo, não quis dizer de nada. Boa como você entra. Nossa, é lindo. Da SmartTed. Eu nunca mandei nudes. Nossa. Nossa, dá o pacote aí. Calma, eu não quero montar. Eu já chato. Eu não quero fazer, irmã. Não, eu não quero mandar nudes. Não, eu não quero mandar nudes. Calma, o que é uma semi-nude? Olha, o que é uma semi-nude, ela? Já fez isso? Não, não fiz condição. Não, eu sou uma santa. Eu vou comer. Nossa, me engano. Pegou pior agora. Ai, eu não quero comer, não. Eu já sei do que que é isso. Ai. Eu também. Você saiu, calma, uma marronzinha. Ai, que nojo. Ai. Ai. A minha pior, mano. A minha, acho que é de vômito, uma coisa assim. Vai, podem comer. Ai, que nojo. É que é que nojo. É que nojo. Sabe quando você é criança e você brinca na areia com o seu amiguinho de bolinho de areia? Você comeu isso? A sua era marrom? Terra pura, 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 pura. Eu achei que eu comi de feijão. A Carol achou gostoso, tem dois de feijão, ela. Oi? Eu tô com muito barro. Fala logo o seu nunca pra você ficar de boquinha fechada. Deixa vocês, deixa vocês pegarem o meu vômito. Nossa, é horrível. Eu nunca fiz xixi na cama depois de grande. Mancada isso aí. Eu vou comer também. Ai, eu já fiz xixi nas calças na rua, gente. Ai, vem. Você nunca fez xixi na cama? Não, quando eu pequeno, de grande. Não, eu já, gente. Não, eu já fiz xixi na cama. Ai, obrigada. Qual que você comeu? Uma vermelha. Uma vermelha. Ai, a minha de ovo foi. Eu vou ficar com o papinho de novo, vai, é só um pouco. Quer trocar? Eu acho que a minha de grama. Eu acho que a minha de grama. Deixa eu ver. De melancia. Ai, a minha pode ser de banana. Mas é mesmo no começo, viu? Ai, a minha de banana. Você vai ter a próxima. Hum, que delícia. Dei sorte também. Cara, eu nunca fez xixi na cama. Claro que eu fiz aqui, periquita controlada na família. Periquita controlada pra certas coisas, né? Tietopal? É, né? Tietopal? O que é isso, meu periquita? Pausa pro vídeo inconveniente. Eu nunca mandei em direta pelas redes sociais. Oi, gente. Ó, aqui, ó. A cama. Ah, todo mundo já. A menina é quem seja. Quem nunca, Dima? Quem nunca? Ai, eu acho que é um pouco. Mas não. Ah, não é só um pouco. Você gosta de pimenta? Não. Ai, que susto. Que beijo. Uma rosinha. Algodão doce, acho que é só. É? Vamos lá. Algodão doce. Minha atitude food foi de terra. Terra de novo? É. É. Mas você falou que é gostoso, tem gosto de pijão. O barco não é bom não. E a sua é de pimenta, não é? É sim, ó. Black pepper. É a cinza. Não, e não. Ela só tem um gostinho meio que... É, pode ser pimenta aqui, sei lá, da terra. Pimenta da terra. Tudo tem gosto de terra aqui. É, tem um gosto de terra. Mas é bem... É pimentadinho. Eu nunca... Ah, eu acho que só eu vou... Segura. Só eu vou... Vou comer. Mas... Vamos ver, né? Vamos descobrir. Medo. Eu nunca participei de uma orgia. Ai, doce. Já, gente. Normal. Normal! A minha é alta. Aqui, daqui a pouco a gente vai fazer uma luz. Depois dessa, você tinha que comer uma bem ruim. Eu só acho. Vai, copa. Mas só eu vou comer, né? Essa é gostosa. Gente, então o vídeo foi esse. Nós fizemos só duas rodadas aí com algumas coisas polêmicas. Porque se for ficar girando muito, vocês vão ter que assistir um vídeo de 30 minutos. Porque a gente fala pra cacete. Então se vocês gostaram, deixam um like. Peçam mais vídeos, sugestões aqui abaixo pra eu gravar com eles. E com os outros três que não estiveram aqui também. Um beijo pra vocês, seus lindos. Beijo, pessoal. E sigam eles nas redes sociais. Eu vou deixar aqui abaixo, tanto da banda como os pessoais. A Carol também tem canal. A Má também tem canal. E o Marcel vai criar um. Aquela. Quem sabe, né? Quem sabe. E é isso. Um super beijo pra vocês. Tchau. Beijo. Obrigado pelo carinho de sempre. Ninguém tirou a pior bala. E por um acaso do destino, tem um pra cada um que é a de vômito. Então, a ideia é comer sem fazer careta. Mas é muito ruim. Não dá pra mim não conseguir careta. Vocês pegaram a de vômito mesmo? Sempre tô de vômito? Não consigo nem mastigar. Não consigo nem mastigar. Hum, eu quero gostar. Não consigo nem mastigar. Cadê o seu papel? Olha, eu tô brincando lá no seu. Não vai coisar aqui no meu quarto. Você engoliu? Toma, minha irmã. Ai, tá que nojo, gente. É muito horrível. Me dá o seu papel. Não brinquei, não. Ai, que nojo. Gente, tem gosto de sopa podre. Aquele gorfo de... Nossa, horrível. Eu achei. Ai, Carol, só ia com outro mundo.